Moço! Só você me escuta! Moço! O cenário de você é aqui! Só você me escuta! Vamos embora! Aqui a gente tem, mano! Aonde? Aqui nessas... Já deixou fósforo aqui! Tudo seco! Comprei, né? É! Me deixou lá! Vamos comprar ali no centro, vem! Não trouxe a irmã? É! É! Moço! Desse jeito não vai dar certo não! Meio, pô! Não passar? Aqui, moço! Tem que saber onde é que tem aí! A gente espera o pessoal vim aí! Uns colegas da gente! O Elis vai ver se tem ali os caras que fumam ali! Tem! Eu achei aqui! O Elis vai vir aqui perto de um dos caras da Solão! Moço! Que paciência! Que paciência de uma hora dessa aí! Não passou, mano! Aqui não vai dar certo não! Não sei que ele chega aqui! Tem a vela que tem que apagar se a gente está esperando! É! É! Pode ficar aqui! Só você nem escuta! Que dica! Porque! Obrigado! Obrigado! Viu! Vamos esperar aí! Ele vai para quando a gente vem com a solda! Aqui! Pode jogar lá para trás? Bora para sentar logo! Espera aí! Ele vai demorar! É! Só você nem escuta! Ela disse! Está me ouvindo, moço! Aí eu procurava para ver se estava com vocês! Eu não consegui! Eu vim embora porque... Não! Eu não consegui até ela! Aí eu sentei para fazer a oração! As regras! Só que ela ficou chamando! Eu olhava para vocês para ver se ela estava com vocês! Eu não estava! Estava não! Muito real! Ela disse! Moça! Aí eu olhava para um lado, olhava para o outro! Ela está me ouvindo, moça! Aí eu não consegui! Aí eu estou aqui! Alguma pessoa que faleceu, não? Não sei! Eu estou aqui porque eu não consegui rezar lá! E eu voltei! Estava dizendo o que? Não! Ela chamava a moça! Ela só não chamava! Ela só chamava assim! Moça! Ela está me ouvindo, moça! Mas não falava nada! Aí eu fiquei com medo de vir embora!